Nossa, que imagem maravilhosa Um milagre, meu filho Através da reflexologia Também eu poder estar aqui Contando o que aconteceu Pra mim é muito bom também Olha, parece que ele olha dentro do meu olho Menino do céu Aí, ó Já tá até dando o pezinho pro senhor Aqui, ó Tem vontade de pegar o pezinho dele E fazer uma massagem pra ele Eu já fiz Bom dia Oi, ó o neném Que fiote lindo É meu neném Ai, que lindo Oiê Que lindeza Como que é o nome? Já vi Oi, Davi Que benção Obrigada Parabéns Se apresenta Se apresenta Quem é você? Eu sou Juliana Pessoa Eu sou de São Paulo E a minha história A minha história é um pouco sobre o Davi A minha história com o senhor É sério Me fala então É que assim A minha gestação foi muito complicada No início Eu sofri um erro médico Eu sofri um erro médico Porque falaram que o meu neném tava nas trompas Só que Aí fizeram uma cirurgia em mim Falando que tinha que retirar ele E fizeram a cirurgia e disseram que eu tinha tido um aborto Só que Só que aí depois disso Eu descobri que eu tava grávida e que não tinha perdido ele, né? E aí devido a isso foi uma gestação muito complicada Tive muitas dores E aí eu fiquei tendo muita cólica Muitas dores no útero Essas coisas assim Até depois dele ter nascido E na aula que o senhor ensinou a fazer as massagens Eu fiz em mim E não senti mais dor nenhuma Depois disso Uau E depois que você teve o Davi? Depois que eu tive o Davi Essa semana É, faz uma semana que eu fiz a massagem Uma semana não, né? Foi essa semana ainda Mas a cirurgia já foi 9, 10, 11, 12 Há um ano atrás A cirurgia que me fizeram Que o meu filho tá com 3 meses de vida agora A cirurgia foi feita Eu tava com um mês de gestação E desde aquele tempo Eu tava com dor Agora eu tô disposta Antes eu não conseguia fazer nada dentro de casa Vivia indisposta Só deitada Com dor o tempo inteiro Tive até uns sangramentos Há uns dias atrás Aí depois que eu fiz a massagem Acabou E isso me incentivou muito Pra mim poder fazer em outras pessoas E eu quero continuar com isso Eu quero ser uma terapeuta reflexologista Luciana Você tá mexendo comigo Eu imagino Porque é muito forte Essa história O que eu passei A gravidez inteira Foi muito complicado Sofri demais E Pra mim assim Eu fico até emocionada De poder dizer Que não sinto mais dor Porque eu tava Sofrendo demais Faz uma semana Que você fez a massagem Uma semana E a dor foi embora E eu tô mais disposta Pra fazer tudo Eu não conseguia fazer nada Dentro de casa Eu não tenho nem O que te perguntar Então Vários tratamentos Médicos E nada me resolvia Tomando um monte de remédio O tempo todo Remédios fortes Tomava até Tramadol Pra dor Tramol Tramol de 100 Eu tomava pra dor E agora Nem tomo mais remédio Desde que eu fiz a massagem Quantas vezes você fez a massagem? Fiz apenas Uma vez Com o senhor Uma vez Com o senhor E não sinto mais Agora eu consigo dormir Só que assim Eu tenho repetido Quase todos os dias Eu tenho feito Mas não assim Os 20 minutos Que o senhor diz De vez em quando Eu vou lá E faço um pouquinho Mas já tá dando Bastante resultado E todo mundo Aqui em casa Quer fazer Meu marido Quer fazer Meu sogro Quer fazer Minha cunhada Quer fazer Todo mundo Quando o neném Tá com cólica Eu faço nele E ele Para de chorar Também Uau Pessoal É isso Eu tô um pouco Antiosa Um pouco Um pouco Nervosa De estar falando Com o senhor Emocionada Me desculpa Mas Não tem como Não se emocionar Eu sei o que é isso Eu sei o que é isso Quando eu Estive frente a frente Com o meu Com o meu mentor O cara que Me ensina Muitas coisas Estratégias E tal Eu também Me emocionei A gente se emociona Quando a gente Está junto Com o senhor A semana passada Semana passada Retrasada Eu fui para Brasília Tenho Você tem me acompanhado? Tenho Não o tempo todo Porque Porque às vezes Eu tenho que trabalhar Fazer algumas coisas Mas o máximo que eu posso Eu acompanho Principalmente no Instagram Então Você viu que eu fui para Brasília Tem uma semana Eu vi Eu vi Eu vi Mas não cheguei a Então a gente foi para lá Para aprender mais estratégias E como aprimorar o nosso trabalho No âmbito do marketing E lá A gente teve com uma galera fantástica O meu mentor É o Érico Rocha Então quem quer aprender sobre marketing Procura lá o Érico Rocha O Guru Está certo E aí eu estive junto com ele Estive junto com ele E tal Trocamos ideia Conversamos É uma emoção muito forte Quando a gente está frente a frente Com o nosso mentor É demais Eu sei Eu sei Eu sei Qual é a sua Emoção De estar aqui junto comigo Eu estou ansiosa Que eu estou até tremendo aqui É É de alegria Alegria Muita Juliana O que você diria Para as pessoas Que estão conhecendo Neste momento A reflexologia podal Conhecendo o nosso trabalho agora Para Para tomar isso Com todas as forças Com ânimo Porque É um trabalho Que dá resultado É um trabalho Que dá muito resultado E assim É Eu acho que Quanto mais formas naturais A gente puder ter De se tratar De doenças É muito melhor Porque Às vezes Você faz uns tratamentos Que acabam prejudicando mais A sua saúde Através de remédios Essas coisas Então Eu acredito Nessa coisa De tratar Da forma natural Inclusive Eu sempre Procuro buscar Por outras coisas Remédios Medicina Remédios naturais Ervas Tudo que é natural Tudo que é natural Eu me interesse Eu acho Que as pessoas Têm que buscar Por isso Mais naturalidade Mais SPO Você viu Você viu o que a Inês Falou aqui A Inês falou assim Você vai ser a segunda Porque a primeira Foi eu O importante É que todo mundo Esteja lá Né? Isso O importante É que todo mundo Consiga Os seus objetivos É Olha Eu quero Contar a sua história Eu deixo Pode contar E se precisar De mim Para poder Dar um apoio Para falar mais Eu sou um pouco Tímida Mas eu vou Estar aí Está conversando Bastante Com a gente É assim Pessoal Deixa eu dar Uma adiantada Para vocês Para quem Entra no curso Normalmente Aquelas Alunas Aqueles alunos Mais empenhados Quando é Com Com 15 20 dias De curso Já tem um monte De história Para me contar Um monte E eu gosto De pegar Essas histórias Frescas Frescas Então o que Que a gente faz Então daqui Uns 20 15 dias Mais ou menos A gente vai Eu vou ter Certamente Muitas histórias Frescas De alunos E de alunas Começou no curso Começou a fazer Cortesia Começou a fazer Aquilo que eu orientei Começou a ter O primeiro cliente O primeiro cliente Pago Nossa Que emoção O primeiro cliente Pago Os primeiros 100 reais Os primeiros 200 Os primeiros 500 reais No bolso A primeira compra Que você faz Com aquele dinheiro Que você conseguiu Com a reflexologia Eventualmente A primeira conta Paga Tem algum boleto Atrasado De alguma coisa Fez a reflexologia Ganhou dinheiro Pumba Foi lá Pagou o boleto Atrasado São histórias Histórias Do dia a dia Das pessoas Que a gente consegue Transformar Enfim Eu quero muito Saber de vocês E o quanto Vocês conseguiram Também Ajudar outras pessoas É a história É a história Do dia a dia É a história De vidas De pessoas Primeiro cliente Aqui Ai que lindo Que lindo Nossa Que imagem maravilhosa Um milagre Meu filho Através Da reflexologia Também Eu poder Estar aqui Contando O que aconteceu Para mim É muito Bom Também Tá bom Que legal Fantástico Olha Parece que ele Olha dentro Do meu olho Menino do céu Ai Já está Até dando O pezinho Para o senhor Aqui Dei vontade De pegar o pezinho Dele E fazer uma Massagem Para ele Eu já fiz Legal Juliana Adorei falar Com você Professor Um prazer Imenso Muita emoção E eu quero Poder contar Muito mais Histórias Muito mais Clientes Histórias Dos clientes Para poder Estar Poder estar Dividindo Isso Com mais Pessoas Para que mais Pessoas Possam estar Buscando A reflexologia Legal Obrigado Júlio Obrigada Para você Professor Igualmente Tchau 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 Davi